Acompanha muitas pessoas que estão desesperadas por se tratarem de parentes desta vítima. Uma paz de 30 anos que infelizmente foi morto agora a pouco. A informação é a seguinte, de que ele acompanhava a esposa que veio para dar a luz aqui no Hospital das Clínicas. Infelizmente, ele acabou sendo morto por cinco disparos de revólver. Desespero é muito grande aqui na emergência do hospital. O corpo do rapaz está ali do lado, logo após essa divisória. Movimentação também de agentes da Polícia Civil que tentam, neste momento, identificar o autor deste crime. A situação realmente por aqui é muito tensa. As pessoas que estavam na hora em que os disparos aconteceram, elas ficaram desesperadas. Houve uma grande correria aqui no local. A vítima foi identificada como o Eliton Pereira da Silva, de 30 anos. Não tinha passagens pela polícia. São as primeiras informações que nos chegam também, de que ele não tinha passagens pela polícia. E o autor, neste instante, está sendo procurado. Tanto a vítima, quanto também o autor, estavam aqui, neste saguão, aguardando o atendimento, quando este fato lamentável aconteceu.